Pessoal, vamos falar sobre o caso do Daniel Silveira, que está desobedecendo uma ordem do Alexandre de Moraes. Está fazendo muito certo. Ordem injusta não se obedece mesmo. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, replicante e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de explicar o caso atual, vamos dar uma relembrada básica nesse caso aqui do Daniel Silveira. Quando foi, no início de fevereiro de 2021, ele gravou um vídeo dizendo que, acusando o STF de estar querendo prender o general Vilas Boas, e no final fez um monte de ameaça, disse, experimenta, tenta prender o general pra vocês verem o que acontece, não sei o que lá. O general Vilas Boas, pra quem não sabe, é um general que é muito respeitado nas Forças Armadas, ele tem ela, que é uma doença degenerativa, então ele está numa cadeira de rodas, e ele andou brigando muito com o pessoal no STF, a verdade é essa. Mas, enfim, o Daniel Silveira fez esse vídeo, eu achei o vídeo dele realmente muito ofensivo e coisa e tal, mas daí, meu amigo, não quer dizer nada. Ele é um deputado, ele está lá pra falar o que uma parte do eleitorado pensa. E eu acredito que ele falou isso muito bem, ele realmente traduziu algo que o eleitorado dele pensa, ele está fazendo o papel dele lá na Câmara. Aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes vestiu a sua capa de Deus, a sua coroa de Jesus Cristo, e disse que não, que eu mando nesse troço aqui, não interessa a lei, não interessa nada, mandou prender o deputado em flagrante por um vídeo gravado. Isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Flagrante é enquanto a pessoa está cometendo um crime. Mesmo que você considere que o vídeo dele é criminoso, eu não considero, eu acho que ele foi muito duro, foi meio idiota ali, realmente passou dos limites, mas cometer crime, eu não diria que cometeu, não. E mesmo que você considere que isso foi um crime, o crime ele cometeu no momento que ele gravou o vídeo. Então, ou seja, o fato do vídeo estar no ar não quer dizer que ele está cometendo o crime. Não é ele que está reproduzindo o vídeo em outros lugares. Não tem lógica nenhuma essa decisão do Alexandre de Moraes de que enquanto o vídeo estiver no ar, o crime está sendo cometido, então pode ser flagrante. Isso é uma idiotice e muito perigosa, tá, gente? Porque esse tipo de coisa pode afetar até nós, que somos youtubers, amanhã, essa jurisprudência que foi criada pelo Alexandre de Moraes sem lógica nenhuma. Então, no momento, enquanto um vídeo estiver no ar, é crime continuado, que história é essa? Isso não tem lógica nenhuma. Então, se alguém assaltou alguém na rua, gravou na câmera ali, é crime continuado, agora nunca mais acaba aquele assalto. Enfim, é um absurdo completo essa prisão inicial do Daniel Silveira, mas eu achei mais absurdo ainda o fato de que a Câmara referendou isso e aceitou essa prisão dele. Isso eu achei muito pior do que a prisão do Alexandre de Moraes, né? Eu entendo que na época estava num momento de muita tensão, os ânimos exaltados, talvez tenha acontecido um acordo, o pessoal, não, tudo bem, vamos fazer aqui, vamos parar aqui e coisa e tal, deixa prender o Daniel Silveira, o que ele falou foi meio injusto mesmo, então pronto, aceitado. Só que isso é um problema, porque isso abriu precedente agora pra todos os deputados da Câmara. Qualquer um agora que falar alguma coisa que o STF não gostar, ou que o Alexandre de Moraes não gostar, vai pra cadeia agora, já sabe que é crime continuado, ele, ó, xandão cabeça de piroca, interpreta flagrante do jeito que ele achar melhor, do jeito que ele quiser, ele olha ali pra um negócio e decide como ele quer. Não interessa o que tá escrito, não. Pra ele o negócio é hermenêutica 5D. Interpreta-se a Constituição como eu achar melhor, né? Enfim, foi um absurdo isso tudo. Só que o Daniel Silveira ficou preso, foi liberado agora, retomou a carreira dele de deputado, e agora, justamente por essa briga com o Alexandre de Moraes, ele está extremamente capacitado a ganhar uma vaga de senador. Eu, sinceramente, ele é aqui do Rio, eu vou votar nele. Se ele se candidatar a senador, eu voto nele com certeza. Por quê? Porque ele cumpre o único, único requisito meu para ter voto meu de senador. É senador que esteja disposto a abrir impeachment do Alexandre de Moraes. Esse cara, Alexandre de Moraes, já foi longe demais, já fez besteira demais com a Constituição. Talvez já tenha estragado o judiciário brasileiro irremediavelmente. Quanto antes ele for tirado de lá, melhor. As consequências só tendem a piorar daqui pra frente. Então, eu espero, sinceramente, se ele se candidatar a senador aqui no Rio, eu voto nele porque eu quero que tirem o Alexandre de Moraes lá do STF. Enfim, é a única coisa que eu espero de algum senador. Então, é o cara que mais cumpre isso. E eu tenho certeza, no momento atual, inclusive por ele estar peitando o Alexandre de Moraes, ele ganha essa vaga aqui no Rio fácil, fácil, fácil. Lamento muito o Romário. Ele pode voltar a jogar futebol, pode ser técnico, pode ser um monte de coisa. Pô, Daniel Silveira, muito melhor, realmente. Enfim, o que aconteceu? Agora, o Alexandre de Moraes resolveu botar a tornozeleira nele de novo. Já tinham tirado a tornozeleira, já tinham tirado as restrições e coisa e tal. O cara já foi preso de forma arbitrária. O processo dele é aquele tipo de processo que eu falei pra vocês, que é um absurdo completo, que foge totalmente do devido processo legal. O Alexandre de Moraes deveria oferecer a denúncia contra ele, pra julgar, pra ele ter direito a ampla defesa, contraditório? Não, não faz nada disso. Ele abre o inquérito, fica usando medidas cautelares pra punir a pessoa, só que nunca faz a denúncia, nunca parte pra parte processual do inquérito, ou pra parte processual do processo penal. Por quê? Porque ele sabe que não tem nada, não tem crime ali, não tem nenhuma base jurídica real pra condenar o cara. E aí, ele fica nisso, fica punindo com medida cautelar. É o mesmo que fazia o doicode na época da ditadura militar brasileira. O Alexandre de Moraes está se portando exatamente com as piores cabeças da ditadura militar daquela época. E é um absurdo que a esquerda fica defendendo o cara. Ah não, porque como tá fazendo isso com um deputado que eu não gosto? Então isso, ferra mesmo. Vai lá, esquece esse negócio de constituição, de devido processo legal, eu não gosto do cara, mete bronca. Meu amigo, amanhã vai ser com você, amanhã vai ser com outra pessoa que você gosta. Amanhã vai ser com o deputado do PT, vai ser com o deputado do outro lado. Cuidado com esse negócio de achar que devido processo legal, ah, não importa, se é com o meu inimigo, eu quero que se ferre mesmo. Não, isso é muito importante. No momento que você cria essa jurisprudência, que você abre essa porta, fechar ela depois é muito difícil. E aí, o que que tá acontecendo? O Alexandre de Moraes agora quer botar tornozeleira nele de novo. mandou ordem pra botar tornozeleira o Daniel Silveira, de forma muito justa, muito legal, foi no plenário da Câmara, discursou lá, falando, olha só, eu não vou obedecer essa ordem, porque isso é uma ordem ilegal. Eu não vou obedecer ao Alexandre de Moraes, eu vou obedecer a Constituição Brasileira. Falou muito bem, devia dizer melhor ainda, que vai obedecer o direito justo natural. Foda-se o que o pessoal rabiscou em papel, porque é o que eu falo pra vocês, e o dispositivismo não serve pra nada, exatamente por isso. No final das contas, o pessoal rabisca um monte de coisa no papelzinho, mas aí vai lá o Xandão, cabeça de pirocada, maluco, interpreta do jeito que quer o que tá escrito ali, então pronto, né? Não serviu pra nada. Todo esse processo de legislação, de fazer lei, de aprovar, não sei o que lá, no final das contas, só depende como o Xandão vai interpretar o negócio. Enfim, o Alexandre de Moraes, então, mandou instalar de qualquer jeito a tornozeleira dele. Agora, cria-se um impasse, porque a Polícia Federal só pode entrar na dependência da Câmara do Congresso com autorização do líder do Congresso, que é o Arthur Lira. E o Arthur Lira já falou que não vai deixar a Polícia Federal entrar lá. E o Alexandre de Moraes pode mandar a Polícia do Congresso fazer botar a tornozeleira? Não, também não pode, porque justamente é justamente a separação de poderes, aquela ideia de freios e contrapesos que você vai ter, o Judiciário não pode mandar no Congresso, não pode fazer um absurdo desse. Como o Executivo também não pode mandar no Congresso, nem pode mandar no Judiciário. O Judiciário também não poderia mandar no Executivo, mas o que a gente tem mais visto por aí é o Judiciário querendo nomear pessoas, tirar pessoas, despublicar decretos, umas coisas muito malucas que estão acontecendo aí, justamente porque o pessoal está dando trela para esse pessoal maluco que está no STF, que virou oposição brasileira. Só restou eles para a oposição para a elite socialista brasileira, só restou o STF. Enfim, o Alexandre de Moraes, desculpa, o Daniel Silveira, então, vai dormir na Câmara, porque aí a Polícia Federal não pode entrar na Câmara, e agora criou-se um problema, porque o Arthur Lira falou que não vai deixar a Polícia entrar. E o Alexandre de Moraes falou que é para a Polícia entrar no Congresso. E aí, como é que vai ser isso? Como é que vão resolver esse negócio? Eu não sei, vai ser uma coisa preocupante. Por quê? Por que isso é preocupante principalmente para o Daniel Silveira? Porque, lembra, quem vai estar no comando do TSE vai ser o Xandão. E, estando lá, alguém fazer um pedido de impugnação da candidatura do Daniel Silveira é muito fácil. E quem vai decidir isso? o plenário do TSE chefeado pelo Alexandre de Moraes. Então, isso é um problema muito sério. O Alexandre de Moraes está com um poder desproporcional nessa eleição, por ser o presidente do TSE, por ser uma figura absolutamente irresponsável, parcial, claramente contrária ao governo atual e numa posição de sacanear muita gente durante a eleição. Eu estou preocupado com isso, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.